Moa vai cometer um erro terrível e colocará a fórmula secreta nas mãos de Danilo em Cara e Coragem. Após deixar a pasta com o material entre os brinquedos de Chiquinho, o dublê vai invadir a casa do rival, deixará rastros e despertará a desconfiança do vilão. O mau caráter, então, vai acabar encontrando a pesquisa de bilhões na novela da Sete da Globo. Quer saber mais detalhes? Então fique ligadinho aqui pra não perder nada! Nos próximos capítulos do Folhetim de Cláudia Souto, Rebeca vai pegar os brinquedos do filho na casa do ex-marido e deixará o protagonista desesperado. Ele vai insistir pra que a Dondoca devolva o baú, mas a mãe de Chiquinho não aceitará. Moa, então, vai acionar Ítalo pra ajudá-lo a invadir a mansão do Crápula durante uma viagem de Danilo com a mulher. A dupla até vai entrar no imóvel, mas não conseguirá pegar a pasta, já que o porteiro vai perceber a presença de estranhos no apartamento do ricaço. Ao voltar de viagem, o personagem de Ricardo Pereira vai estranhar o fato de que os supostos bandidos só vasculharam o quarto da criança e não levaram nada dali. Esperto, o Crápula vai achar que tem algo de importante escondido nos brinquedos do enteado, que estarão mexidos. Danilo vai seguir sua intuição e arrombará o baú. No fundo falso, o golpista encontrará a pasta com a fórmula secreta que pode estar ligada à morte de Clarice. E essa história tá longe de acabar. Fique de olho no Notícias da TV pra não perder nenhum detalhe da trama das sete. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!